Sr. Primeiro-Ministro, hoje pode ver-se o Estado a que este Governo e esta política conduziram a nação. Depois da propaganda sob a chamada saída da Troika, a realidade aí está a mostrar os dramas sociais, a fragilidade das estruturas produtivas, o aumento da dívida. Contra a Constituição da República, prossegue o propósito dos cortes nos salários e nas pensões, nos apoios sociais aos idosos, às crianças, aos jovens, aos desempregados. O propósito da caducidade da contratação coletiva, da tentativa de aumento e de regulamentação dos horários de trabalho, da generalização, da precariedade. Sucedem-se os ataques à administração pública, aos direitos dos trabalhadores e das populações, com encerramentos e uma degradação geral dos serviços. Ainda na segunda-feira passada, pessoas que chegaram antes das 9 da manhã à fila para a segurança social em Lisboa, só foram atendidas às 16 horas. Tiveram que esperar 7 horas. 7 horas, Sr. Primeiro-Ministro. E há quem tenha esperado mais. É isto que chama, como referiu na sua intervenção, o Estado ágil? Por sua vez, o Serviço Nacional de Saúde é golpeado um pouco por todo o país, negando o direito à saúde, com os doentes autenticamente abandonados nas urgências, esperando horas e horas para serem atendidos. Com carências e falta de meios de toda a ordem, a um ponto de até as almofadas para as camas dos internados, as famílias terem de levar para os hospitais. Sr. Primeiro-Ministro, era a isto que se referia quando falava na sua intervenção de modernização dos serviços? E do outro lado, vemos que continua a rédea solta do grande capital. Como se não bastassem as messe. Como se não bastassem todos os escândalos da banca. Aí temos a situação do BES. E aí temos a exigência de intervenção do Estado, para evitar que deixar degradar a situação venha a justificar o injustificável, a nacionalização dos prejuízos, seja qual for a forma que venham a assumir. A situação do país é chocante, mas o Governo quer ainda mais. A realidade do rumo da continuação da política direita e da abdicação nacional é a da degradação económica, social e política que afunda Portugal e compromete o seu futuro por muitas décadas. Uma opção pela exploração, o empobrecimento e o definhamento do país. Pelo favorecimento da especulação, pelo domínio dos grandes grupos económicos e financeiros, com os escândalos e a corrupção que lhe estão associados. A ferro e fogo. Custo custar para o povo e o país. A opção deste Governo e desta política é pela dependência e a submissão à dívida, ao tratado orçamental, à lógica trituradora do Euro e da União Europeia. Por tudo isto, Sr. Primeiro-Ministro, o Estado da Nação evidencia a urgência da interrupção do caminho de ruína nacional que está em curso e coloca com cada vez mais força a necessidade da alternativa patriótica e de esquerda que o PCP propõe, que incomoda o Governo, mas que é cada vez mais necessária ao país para garantir o seu futuro.